Esse livro é dedicado a todas as pessoas que, por falta de oportunidade ou por traumas pedagógicos, foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. Oi, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram no título, a gente vai trocar uma ideia sobre esse livro aqui, O Romance das Equações Algébricas, de Gilberto Garbi. Livro sensacional pra você que é um entusiasta da matemática, ou pra você que quer começar a se interessar pela rainha das ciências. Vamos trocar essa ideia? Essa é a minha segunda leitura, tirando os livros que a escola obriga a gente a ler. A minha primeira foi essa daqui, que tem um vídeo no canal também, então clica aí no izinho pra você assistir. Vocês viram aí no começo do vídeo que esse livro já começa com uma frase bem inusitada, uma dedicatória que esse livro foi feito pras pessoas que não tiveram oportunidade ou, por traumas pedagógicos, não gostam da matemática. E no começo do livro, ele já coloca isso em xeque, ele já fala que ou uma pessoa ama matemática, adora matemática ou ela odeia matemática. E tem sempre um conflito entre essas duas pessoas. Quem ama, não entende como alguém consegue repudiar tanto uma ciência tão maravilhosa. E quem não gosta, olha pra pessoa que gosta e fica, meu Deus, você é maluco, cara. Eu também tinha uma grande aversão à matemática. Se eu visse alguém que gosta de matemática, eu já me questionava falando que essa pessoa tem um parafuso a menos. Realmente, mas depois de um tempo que você começa a estudar, você começa a ver a coisa por outros ângulos, sem ver pelos livros didáticos da escola, buscando outras maneiras de ver essa ciência, você vai perceber que é uma coisa sensacional, uma coisa que faz total sentido. Tudo se conecta. Esse livro aqui, ele é um pouco diferente desse daqui. Por quê? Nesse daqui, ele demonstra muitas coisas. Então, no começo, por exemplo, ele dá a definição de o que é uma equação. Depois, no próximo capítulo, ele dá uma definição do que é uma equação algébrica. Então, ele começa definindo as coisas, lapidando o seu intelecto. Depois de um tempo, ele já vai conversar mais, demonstrar as equações. Então, ele demonstra a equação de primeiro grau, desculpa, demonstra a equação de segundo grau, demonstra a fórmula de Bhaskara, como chegaram na fórmula de Bhaskara, todo o raciocínio. Mas, depois de um tempo, ele já chega nas equações de terceiro grau, já começa a aumentar o grau, começa a ter respostas imaginárias, coisas que ficam mais complexos. Aí, ele demonstra do mesmo jeito, mas no livro mesmo, ele fala que se você não conhece aquelas demonstrações, porque várias vezes ele usa cálculo para demonstrar, você pode pular que não vai ter prejuízo nenhum na sua leitura. Porque o livro é para abrangir todas as pessoas que amam a matemática e conhecem bem o assunto, com as pessoas como eu, que são leigos no assunto. No livro, ele passa por todos os matemáticos que fizeram o seu nome na história. E ele fala uma coisa bem interessante sobre Euclides, né? Que foi lá da Grécia Antiga, antes de Cristo, Euclides já estava estudando a matemática. Ele fala dos postulados de Euclides, mas ele cita Einstein, uma frase de Einstein, que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, um pouco engraçada. Albert Einstein disse assim, Quem na juventude não teve entusiasmo despertado por Euclides, certamente não nasceu para ser cientista. Então, de uma forma cômica, ele deixa claro, se você leu os elementos de Euclides e não se entusiasmou com os postulados, com o que Euclides estava dizendo, você não foi feito para ser cientista. Mas você pode, lógico, gostar de matemática. Ele fala muito dos matemáticos. Fala tão bem que ele fala até das tretas entre os matemáticos. Parece um Twitter. Ele fala lá da treta, por exemplo, entre Cardano e o Tartaglia. O Tartaglia, ele criou, eu não me recordo se era de terceiro ou de quarto grau, mas ele desenvolveu um método para resolver equações de terceiro ou de quarto grau, não lembro qual era. O Cardano roubou isso e postou como se fosse dele. E a forma, o jeito de resolver, ficou teorema de Cardano. Então ele mostra essas brigas aí, que Tartaglia ficou bravo demais com ele. Tem várias brigas que eu vou falando aqui para vocês. Ele fala de Descartes, fala de Fermat, fala como os dois separados, mas simultaneamente, sem ter conversa entre eles, criaram a geometria analítica. Parece uma coisa impossível, mas aconteceu no mesmo tempo que os caras criaram ali, sem estar conversando. Ele fala que Descartes falou que o Fermat era uma das únicas pessoas que conhecia, dominava tão bem a matemática. Ele fala muito de Isaac Newton. Eu tenho certeza que você conhece, aquele cara que inventou a gravitação universal. Fala muito bem, fala que nunca teve um matemático, um físico tão endeusado como Isaac Newton em vida. E quando perguntaram para Isaac Newton como ele tinha descoberto a lei da gravitação universal, ele respondeu com simplicidade. Eu simplesmente pensei a fundo no tema. Então o cara era um gênio, ele ficou pensando ali, e do nada, buf, desenvolveu a lei da gravitação universal. Sensacional. E o Newton era um gênio mesmo, porque um outro matemático lá, bem conhecido, o que ele fazia? Ele mandava para outros matemáticos um problema de muito difícil solução. E ele dava seis meses para o matemático conseguir resolver, e ninguém nunca tinha conseguido resolver. Aí no dia que ele mandou para o Newton, na mesma noite, Newton resolveu o problema. No dia seguinte, publicou no jornal sem o seu nome. E daí o matemático que proporcionou esse problema já sabia que tinha sido Newton. E todo mundo ficou, ó meu Deus, esse cara é um gênio. E ele nem botou o seu nome ali, porque ele já sabia que iam atribuir aquilo a ele. E muito interessante também, galera, o Newton, ele não era muito de publicar as suas descobertas. Tem gente que fala que ele era meio individualista, que não publicava suas obras, e teve até uma outra treta dele com outro matemático, porque ele desenvolveu o cálculo diferencial integral e depois de dez anos o Leibniz desenvolveu o cálculo diferencial integral, só que separadamente. E quando o Leibniz postou, Leibniz que é matemático e filósofo, foi matemático e filósofo, quando o Leibniz postou isso, Newton ficou bravo, já falou que era plágio, então teve essa treta aí também, por conta do Newton não publicar muito as coisas que ele descobria. Uma coisa que eu achei bem interessante desse livro, que eles fazem essa comparação da matemática com a arte, e os dois livros comparam os matemáticos com Mozart, aquele músico famoso, acho que você conhece. E eu achei interessante porque os dois livros comparam com Mozart, não comparam com Beethoven, com Bach, não sei, mas eles comparam com Mozart, eu achei engraçado que os dois livros compararam com Mozart. Outra pessoa que não publicava muito também foi o Gauss. Gauss não publicava muito, mas não porque ele não queria, é porque ele era muito perfeccionista. E também porque ele não queria um pouco, mas tem os seus motivos. Ele não gostava de ter conflitos com as pessoas, ele não queria publicar para as pessoas atacarem ele, por conta de não estarem à altura de compreendê-lo. Então o cara era tão fera, Gauss é um dos maiores matemáticos, o rei, e o cara era tão fera que ele não publicava para não causar intriga entre as pessoas, porque as pessoas do tempo dele não estavam em tão altíssimo nível quanto o Tao. Esse livro fala sobre todos os principais matemáticos, especificamente, eu acho legal que você leia, e já mais para o final ele fala mais sobre o pensar, sobre como a matemática liga a gente com o universo, faz a gente conhecer o universo. A única conexão da gente com o universo é a linguagem matemática. Se você não conhece a linguagem matemática, é a mesma coisa que você lê, por exemplo, um livro em outra língua. Galileu Galilei, que eu tenho certeza que você conhece também, falou uma coisa muito interessante que eu vou ler para vocês. O universo é um grande livro que não pode ser compreendido a menos que antes se aprenda a entender a linguagem e a ler as letras nas quais ele está composto. Ele está escrito na linguagem matemática. Então se Galileu Galilei falou isso, nós só temos de aceitar. Como eu falei já no final do livro, ele fala sobre o pensar, como o ser humano consegue desenvolver pensamentos para entender o universo, que a única coisa que diferencia nós, seres humanos, dos outros animais, dos outros seres vivos, é a nossa capacidade de pensar, de sentir e de pensar. Ele fala também que às vezes as pessoas esquecem de pensar e vão pelo pensamento das outras, então escutam e não se questionam, não se indagam, não procuram saber e entender as coisas, e sim aceitam o pensamento de outras. Então pense, pense, pense que pensar liberta. Uma coisa que Einstein falou, e sim de novo o Einstein, é que a única coisa incompreensível do universo é que ele possa ser compreendido. Então fica aí a reflexão para você. Já no finalzinho do livro, no último capítulo, ele faz uma apanhada das maiores descobertas de todos os matemáticos. Então fala sobre Erastótenes, fala sobre Arquimedes, fala sobre todos os matemáticos e as suas principais descobertas. Então ele retoma coisas que ele já disse e acrescenta outras informações bem legais. Antes da gente encerrar, eu quero mostrar para vocês uma equação. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é essa equação mais bela da matemática, considerada a equação mais bela da matemática. É bem pequenininha aqui, E elevada a I vezes π mais 1 é igual a 0. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar, mas essa equação é considerada a mais impressionante, a mais bonita da matemática. Aí você me pergunta por quê? O E é um número infinito. O π, eu acho que você também conhece, um número infinito, dois números irracionais. E o número I é um número imaginário. Então como que esses números, essa potência, somando com 1, pode dar 0? Então como essa potência é igual a menos 1? Então fica aí essa dúvida. Eu não faço ideia, porque isso é muito mais avançado, mas eu vi no livro e achei bem interessante. Que livro, né galera? Ele deixa várias reflexões para a gente. Para quem viu o outro vídeo, o vídeo desse livro aqui, no final do vídeo eu abri esse livro, né? Eu abri a caixa. Aí você fala, ah, e qual vai ser o próximo livro que você vai ler? Então, por conta do frete, essas coisas, eu pedi 4 livros juntos. E eu não estou entendendo porque está chegando um de cada vez. Mas tudo bem, já chegaram 2 dos livros que eu pedi aqui. E eu vou fazer um vídeo abrindo esses livros aqui no canal. Os 4 livros eu abri e vou mostrar para vocês. Então se já saiu, vai aparecer aí para vocês na descrição ou no canal mesmo. Você corre aí e assiste, que deve estar bem sensacional. Eu estou prevendo o futuro que está sensacional, ou estará, ou esteve, né? Não sabemos do futuro, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Mas esse livro aqui que já li, que está com esse vídeo aqui para vocês, sensacional. Recomendo muito que você leia, galera. Muito de verdade. E não tenha medo de pular as partes de contas que você não consegue compreender. Eu mesmo pulei várias partes. Porque se você insiste em ler uma coisa, decodificar uma coisa que você não entende, vai se tornar uma leitura chata. Então leia as partes, pule as partes que você não consegue compreender por conta das contas. Mas fique tranquilo que o livro vai te dar uma experiência sensacional. E vai aumentar mais ainda o seu intelecto. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vou estar sempre aqui ao favor de vocês. Comente aí ideias para vídeos. Um beijão. E até o próximo vídeo, resenha do próximo vídeo de livros, né? Resenha dos livros de matemática. Ou unboxing dos próximos livros que eu vou ler. Valeu, falou e fui. segundo vídeo sul video. E aí, man, tchau, tchau, tchau.